Vem, mozinho. Tá frio, né? É? Vem, cachorro da neve. Vem. Vem cá. Vem, meu amor. Vem cá, sua friorenta. Você tem um husky, imagina que ele gosta de frio. Olha que maneiro. Onde a gente tem compensado, como que fica diferente. Aliás, compensado em madeira. Em volta aqui, assim, da janela também dá pra ver. Em volta da porta, olha lá como que nossa madeira passa. Dá pra ver tudo marcadinho. O lado de lá não, porque o lado de lá é todo compensado, né? Uma vez a gente conseguiu ver pelo lado de dentro. Quando o motorhome ficou todo aberto. Aqui tá inteiro. O cachorrinho aqui não é da neve. Vem fazer um pipi. Não vou não, mãe. Deixa o sol sair primeiro. Vem. Quer ver que é isso aqui também? Vem. Cheio das nove horas, tá vendo, né? É, mas olha lá na placa. O quê? A mancha do calor. Ah, dá pra ver? Sim. No vídeo não tão bem, mas... Aqui, vamos ver como é que eu aponto aqui, assim, ó. Uma manchinha de onde sai a exaustão do aquecedor. E o próprio calor do banheiro, né? É. Mas você viu as marcas dos compensados? Dá pra ver nítido. Aham. Quando olhou... Você olhou onde a temperatura? Não, dentro da cabine lá no... Ah, no marcador. No marcador. Tá marcando 15 graus. 15.5, pra ser mais sincera. Tá bem gostosinho. Ah, delícia. É, sem vento, é mais tranquilo. Igual tô com os braços aqui de fora. Super gostoso. Pra dormir, foi bom demais. Nem... Eu não acordei uma vez à noite. Nenhuma. Eu fiz um sei xixi. Ah, é bom demais acordar com... Vamos, quero, quero. Pra onde eles estão? Vixi, então pra lá. E a Aica feliz da vida passeando. É. É, esse passão aqui pra ela. Ela é meio zarra pra essas coisas ainda. Pai, o que você tá fazendo, pai? Pega ele, amor. Pega o papai, amor. Pega, amorzinho. Vai tomar uma... Uma balançada. Ai, pai, eu não quero ir embora daqui não, pai. Eu já esqueci do pãozinho da minha avó. Solzinho começando a aparecer. Agora seis e cinquenta e cinco. É bem legal ver essa diferença de Iriri pra Campos. Já... O sol já nasceu bem, bem mais tarde, assim, pra gente. E aqui também, cinco e meia, mais ou menos. Tava bem escurinho ainda, né? Geralmente a gente acorda em Iriri e já... Aica. Não. Ei. Não. Pra dentro. Sobe. Aica. Sobe. Pra cá. Vem. Eu não queria ir manobrar no meio da escada, gente. Pra dentro. Nada de ir pra fora, não. É, cinco e meia da manhã a gente já acorda com o solo na janela. Não, não, não. E aqui, sete horas, porque das montanhas também, fica mais escondido o sol, né? Aqui já faz parte, a gente tá pegando o outro lado. Sério? Pegando o outro lado. Que ventinho bom. Ó. E aí, tá. É, rapaz, é demais. É, que bom. Caminhão também, mas complicado, porque é dos garalhos. É. Curacão. Tá esperando a gente lá, já, né? O ônix passou aqui. Rapaz, o homem passou com o ônix aí? Ele passou com o ônix aí. Com certeza ele é do Cardinó. Ah, é? Com certeza ele não é do Cardinó. Tem que falar. Então, agora a gente vai dar um passeio pelo Parque Três Picos, né? Isso. O Gustavo trouxe a gente aqui. E o bom é que o tempo tá abrindo, então a gente vai conseguir ver. Ver bem, né? Eu estava conversando. Aqui embaixo tem uma pousada ali. Tem umas nuvenzinhas, mas acho que vai. Pois é. É, a Aica não pode vir não e alguém ficou chateado ali mesmo. Não, riscou tudo. Pode ir. Pode ir. Porque eu tenho que descansar. Verdade. Afinal, afinal, eu tô grávida, né? Realmente tem que sentar. Tem que pensar. É, é pra cima. Oh! Caramba! Que bom que tá limpando. Na verdade, se vocês quiserem fazer, já dá pra ver a Baía da Guanabara, lá no Rio. Por mim, nós estamos aqui pra esse. Aham. Aquela terra atrás aqui, a lá é pra mim. Ah, tá ligando. Qual? A do fundo? Aham. Qual que é a do gato? O gato é aqui. Ah, essa ponta aqui. O caminhão tá exato a linha que eu falei, vamos lá. Caledônia, Curibica e Pedra, também tá lá. Aham. É isso. Foi você que fez bagunza um lixo? Ou foi você? É. Ah, meu Deus. O que que foi? O que aconteceu? Você fez bagunça no lixo, né? Esse caminho aqui vai pra onde? Esse caminho aqui, ele... Antigamente, né, quando não havia par, é uma ligação pra Terezópolis. Aqui, estamos do lado de Terezópolis aqui, na cidade. Entendeu? Hoje, assim, tá aberto pra caminhada e tudo mais, mas não como antigamente, né? Antigamente, a gente passava de moto, gente. Foi um guarda-pato. Aí, foi por aqui que gravou aquela cena espantosa do meu... Meu Deus do céu. Naquele curral ali. Mas, do filme que você falou? Macabro, estou muito louco. E você tava ali. Aqui aconteceu um fato... É... Engraçado, inusitado, na verdade. O Romário, não sei se você conheceu o Romário. Romário, não. O Romário, ele toma conta disso aqui. E na época, ele trabalhava. Porque, na verdade, isso aqui foi desapropriado, mas o Miguel ainda tem animais aqui. Tem cavalo, tudo mais. Porque isso aqui era dele, do Miguel. E aí, no dia que fizeram aquela cena, veio uma boneca. Essa boneca que você vê toda destrinchada ali, com a barriga aberta. Eu não quero lembrar, não. Ela foi encomendada, o cara trouxe lá de fora. Custou 10 mil dólares pra fazer. Teve um cara que veio acompanhando aquela boneca ali. Aí, deixou assim, eram umas sete horas da noite. Deixou ela ali, pendurada ali. E aí, tem um barriguinho do mato. Lá na ponteira, ele falou que chegou lá embaixo, uma ofegante. Sem boia, rapaz. A mulher é a descida mais rápida. Tem uma pessoa morta lá em cima. Tem uma pessoa morta lá em cima. Meu Deus. Até ele entender, depois de um susto desse. É, Deus. É realista o negócio. Vai ficar com a cena na cabeça o resto ali. Aqui, ó, é a trilha pro pico médio, pico maior, médio e menor. E aí, no caso, é trilha pra Alfinhíssima. Alfinhão, oi. Menino do safão ontem no Instagram. Já mandaram foto pra gente lá no sul falando. Ele também é morador. Ah, sua gostosura. Aquele pico médio e menor ali, ó, faz uma escalaminhada. Eu já fui lá 16 vezes. E a dificuldade é o quê? Média. Média. Média, tá bom. Até tem placas ali falando que aquilo ali não é uma caminhada, não é pra... Dizendo que o nível ali, né? Tá falando ali. Mas, assim, pra gente da região, já fomos várias vezes. Eu fui lá a primeira vez com... Mas aí não precisa de equipamento, nada de... Assim, pra você passar de uma pedra pra outra, não tá dando pra ver certinho. Daqui a pouco, talvez limpo. Mas lá tem uma fenda. Tem uma pedra e outra, assim, ó. Aí você sobe no menor, chega no menor, você tem uma laje de uns 70 metros, 80 metros. Aí você precisa de uma corda, eu vou passar ali. Entender. Entender. É. O único é uma parte que tem que precisa de equipamento. E onde você aconselharia a gente, assim, com toda a experiência que a gente tem? Anos de prática. Fazer uma treina? Que hoje é... Tá bom. Bora. Vamos ver. Com certeza tem até o olhinho do elefante. Essa pedra aí eu botaria lá. Não soube. Vou ali na pedra. Sem dúvida. Esse câmera-me, nossa, tá tirando óleo. Eu vou cortar seu salário. Eu vou cortar seu salário. Mas tá aí, ó. O morro do gato. Pedra. Pedra? É, né? É pedra do gato, né? É o morro do gato, morro do gato, morro do gato. Ah, você vai ouçar. Viu? Mas que parece um elefante. Deixa aí nos comentários. Você parece um gato ou um elefante. Só agradecer. Mas lindo demais o lugar. É verdade. Que boa, né? Morango. Ih, bonitinho. E tem espinho. Ih, ah. Aí vamos. Tira o que é esse que tira. Mas esse aqui é o quê? Não, não. Isso aí não. Isso aqui parece um melãozinho. Não sei. Ele é um morango, mas esse aqui é o quê? Isso aí, todo mundo da região conhece como arrebenta-cavalo isso aí. Eita. Mas eu não sei porquê, não. Tem gente que fala que é venenoso e tudo mais, tá vendo? Aham, tem vários. Isso que eu tô vendo pelo caminho, parece... Mas você vê que os bichos nem comem nada, né? Uhum. O que sobra, realmente... Eu vou tirar uma, todo mundo. Mas você tem medo de altura? Não. Não. Ah, nuvens. Ai. Tá com cara não. Não é? Tá bom de subir aqui, né? Porque das nuvens. Mas... Aqui não vai abrir. Amanheceu sem uma nuvem lá hoje. Não tinha nada. Mas o tempo aqui... É doido, né? Ele amanhece limpinho, de repente fecha, depois abre o novo. É, e pode ser que limpa. Entendi. Ah, tá. Que assim, tá bem azulzinho. E ali tá bem, bem escuro, né? Vocês estão muito cansados, né, gente? Pra que subir, né? Eles param. Ó, porteira, como é que tá? Aqui embaixo tem uma placa de cachorro. Ah, tá. Eu não uso cachorro doméstico. É, ela veio aqui acompanhando. Agora eu adotei. Ela vai levar comigo. Volta, é hora que ela entrar. Aí só vem e fala assim. Ué, eu acho que ela não sabe nem, não. É. É, ficou essa aqui. Não, eu vi um pouquinho fora aqui também. Aí eu cheguei ali em cima, não tinha uns carros estranhos. Porque aqui todo mundo não me conhece. Ah, mas não pode entrar com o cachorro. Rapaz, tô com conversa com ele. Agora fala com ele aí. Fala com ele. Ó, você tinha falado comigo que era florzinha? Eu senti um pinguinho na testa. Ah, é suor, tá escorrendo. É. Gente, mas eu tô feliz que eu tô fazendo isso aqui. Não, eu estou suada. Porque do tempinho frio. Pois é. Pois é. Ó, tá. Chara algum bicho aí. Chara alguém aí. Tomara que se for alguma coisa, seja boneco. Vem cá, vem. Toma biscoito. Vem. Anda o chorão. Vem. É, isso aí é chorão mesmo. É, já que deu até o nome do cachorro dos outros. Dar o chorão. O cabelo descendo. Bom, agora tá alto. Eita. Mostra quem manda. É, no negócio. Tô mostrando serviço. É, parroto. Meu joelho tá reclamando. Tá. É, eu fiquei no crossfit pra viajar. Você fugiu, agora aguenta, viu? Tem que jogar fora com a cerveja toda agora. É. Um vestimento muito longo pra perder muito rápido. É isso aí. Quando cansa, tem um trono ali. Olha que legal. Nunca foi mais nada aqui em cima. Chegar num espaço assim, né? Mas ali na frente tem um batalhão. Uau, uau. Oi. E aí, tudo bem, Daniela? Que legal. Olha a cobra. Vamos ver se o pessoal daqui é corajoso mesmo, hein? Quero ver ele botar a mão aí, ó. Botar a mão aí. Essa é a mão, né, Gustavo? Cabra corajoso. Olha só se ela fecha a boca. Fazer o esquema dela abarcar. Aham. Tá na tranquilidade aí. Oi. Obrigado, Daniela. Rafael, obrigado. Eu tô viando. Eu tô viando. Dá pra acreditar que chega no... No formato mesmo, né? No espaço, assim, não? Não, não, não. 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 Não, não. Aguenta, Lu. O quê? Chega lá em cima? Ah, esqueci. Não, tá bom. Vamos lá. Filma, filma, filma. Filma a fala do Gustavo. E aí? Ninguém vai me perguntar se eu ganhei pra chegar lá, não. É um boda. É isso. Poxa. Come um biscoitinho, toma uma água. Isso. Não, que aí dá um... Dá um up. É sério essa história que o Léo falou que tem que ir marcando pra mim? É, hoje não dá pra baixar, não. É, a pouco dá. É, a gente dá. Sério? Baixar o altímetro. Bom que a gente bota os hóspedes da gente em cada uma, né? Os hóspedes não... Não, eu ia falar isso. Que hóspedeiro? Não, não, como é que é? Anfitriões. Olha, olha, olha. Ah, ah. E como que não cai, né? Olhando pra cima e nem tchum. Aqui é água. Ó. Vai na frente, então. Tem que aproveitar que eu tô gravíssimo. Por ali é mais fácil, né? É. O problema maior é filmar ao mesmo tempo. Opa. Tô querendo ajudar e quem cai sou eu. Pode ir. Viu? Eu estou cuidando do neném. Eu não estou me enfiando. Vou procurar uma fotinho dele depois na internet. Assoviador. Não tem guias pra fazer os passeios, hein? Rapaz, tem uns caras de fora aí que eu não sei se conhece mesmo, que não conhece. Que traz uma galera aí. Assim, já me pediram até pra fazer isso, mas aí, por exemplo, pra onde semana que você tem um descanto, eu digo que tu trabalhar nisso aí é, entendeu? Aham. Rapaz, tem um do parque que peritou. Oi, desculpa. Ah, ali, né? Tá muito mal. Epa! Opa! Olha que deu ruim. Tá bom na pé. Mas cuidado de ser poluída a água, tá? É. Acre o cloro. Caralho. Gente. Como é que para em cima? Não, mas daqui ela parece que tá muito bem colocada. Se eu chegar ali, ela tá numa pontinha assim. Você vê que é um negocinho à toa. Entendeu? Parece que tá, que vai cair. Que doido. Tá, mas daqui ela parece que tem alguém ali, né? Tem uma pinta. Peraí, tem que pedir um bolinho dele de gatinho. Não falei não, vai só fazer um ar, entendeu? Pede minha roupa. Eu tô tentando pra descer. Que massa. E se for lá pra baixo, você vê ela mais pendurada ainda, galera. É. Depende do ângulo que você vê. E aí, tchau. E aí